Oi pessoal, tudo bem com vocês? Ô diretor, eu queria ser artista. Não! Ah, por que diretor? O outro rapaz lá foi chamado pra... O outro rapaz foi chamado pra ir pra Globo. E eu também quero ir na Globo. Eu quero parcelar na Globo. Eu quero ir no Bigs Body. Ou então na novela, talvez, quem sabe? Eu quero ser famoso, diretor. Pode? Não! Ah diretor, caramba! Então eu vou contar outra piada. É... Não! Tá muito calor aqui diretor, caramba! Eu vou... Vou tomar um golin de água. Tome água. Lembra? Lembra, pessoal, do meu... Copo do Batman? Lembra? Vou tomar minha água. Enfeite as câmeras. Ah... Que alinha boa! Se bem que poderia ser um suco, hein? Esse meu diretor... Bicho da Tchau, assim. É... É diretor, você? Tá minha água, diretor. Não quero mais. Hoje eu tô... Muito famoso. Hoje eu tô muito artista. E eu queria fazer uma reclamação. Diretor, pode? Tá bom. Vamos lá. Ó, pessoal. Eu queria reclamar... Que ontem... Eu fui no centro da cidade, ontem à tarde... E... Tava o maior quebra-pau. Os caras... Tava quebrando as portas dos bancos... E quebrando os orelhões da cidade. Pra que isso, minha gente? Por causa de uma droga de Copa do Mundo. Que os caras... Os caras querem que a Copa do Mundo seja lá... No Rio de Janeiro. E os caras não querem que seja aqui. Os... Os paulistas não querem que a Copa seja aqui. Querem que seja no Rio. Pra que isso? Vai ter que ter jogo aqui. Os caras que estavam fluindo aqui no Itapeirão... Vai ter que ter um jogo aqui pra gente. O pessoal daqui quer ver o jogo. Entendeu? Então eu queria reclamar... Pra que quebrar... As portas dos bancos? Pra que quebrar os orelhões? Não. Não pode fazer isso. Vocês tem que ser mais civilizados, gente. Tá certo, diretor? O que que você achou? Eu queria só deixar frisado isso. Não pode. Não pode fazer o baderna, pessoal. Nós temos que respeitar o próximo. Para de quebrar as portas dos bancos... Os... 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 Os bancos da... Da praça... Os orelhão... Que só é... Só despesas, mas pra nós. Certo? E o jogo... O jogo que vai ter aqui no Itapeirão... Eu não queria assistir. Não tô nem aí. Tá certo? Tchau, pessoal. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau.